Bom dia, meu povo! Deus abençoe o dia de cada umzinho de vocês. Já cheguei, tava ali... Eu tava ali plantando os pés de pimenta, aí já cheguei, tomei um banho, tô aqui já passando a vassoura na casa, porque choveu bastante essa noite e encheu de aquelas formiguinhas de asa. Aí, eu gosto da casa cheirosinha, limpinha. Aí já começo dando uma organizada nela pra poder depois começar a fazer o almoço, porque aqui é assim, primeiro a gente acorda, toma um cafezinho, vai procurar o qualquer negócio que tiver pra fazer, faz logo. Já comi dos bichos, aí depois eu vou fazer o almoço. Mas como sobrou o almoço de ontem ainda, a gente vai interar com alguma coisa. A árvore vai desmontar hoje. Hoje não passa de desmontar essa árvore, gente. Minha árvore de Natal. Já tirei todos os enfeites, só falta desmontar ela, porque eu tava precisando de uma caixa grande pra poder colocar ela. Ela tem que fechar todinha assim, ó. Fechar ela pra deixar bonitinha pra ano que vem, né? Aí agora já achei a caixa, agora eu vou desmontar ela. E vocês, estão fazendo o quê por aí? Eu já fico perdida no peixe, repare. Aí daqui a pouco eu vou limpar o terreiro ainda. Quem mora num sítio sabe, né? Que é uma luta atrás de luta. Então eu vou limpar aqui o terreiro, a área, né? Pra ficar tudo limpinho. E quem sabe que vai chover ou não. Se chover aqui não consegue limpar. Então já choveu, deu uma trela, parece que o sol vai aparecer hoje. Tem que aproveitar pra deixar tudo limpo, né? E é isso. Entendeu? E aí você pega um tanto, bota em uma vez que você tá usando. Tá usando sempre, sempre. E aí abriu, tampou, pronto. Outro trecho amarrado. Não toma um pouquinho. Bota sempre no jarejado. É o jarejado. Pronto. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. O que é isso? O que é isso? O nosso almoço de hoje já ficou pronto Graças a Deus A mesa hoje está bem farta Graças a Deus também Eu vou mostrar hoje o nosso almoço Para vocês Hoje vamos ter por aqui Arroz Esse arroz é de ontem Não está muito soltinho Está grudadinho mesmo Bem grudadinho Arroz de ontem Feijãozinho De ontem também Mas está bem gostoso Hoje temos Uma salada Olha Tem gente fitness aqui hoje Salada de brócolis, couve, milho, ervilha Cenoura e chuchu Uma delícia refogada Temos também a bananinha que sobrou do café da manhã Fiz também aqui uma carne De boi Com uma toscana Muito saborosa Molho lambão Que não pode faltar por aqui Olha E tem também Siri Ó Tico colocou ali as gaiolas Mas comem ontem Aí ele colocou essa gaiola Já foi tirar hoje E aí tinha esse Siri E aí claro né Que a gente Tem que comer Aqui eu vou colocar Aqui o almocinho de Lorenzo Aqui ele gosta de De toscana Gente Ele vai comer toscana E vai comer também mantinha Que ele gosta Ele não gosta muito de carne de boi não Aqui o de Lorenzo está pronto Vou colocar também o meu Um pouquinho aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Para vocês que o arroz está grudadinho Daqui a pouco a gente Desgruda ele no bucho Colocar aqui Colocar aqui um feijão Colocar aqui um pedaço de bucho Eu vou colocar também uma banana da terra Que eu gosto Vou colocar dois pedaços Aqui E vou colocar aqui uma saladinha Que eu gosto muito também Já vai me falando O molho a mão Não pode faltar Vocês já vai me dizendo aí Onde que esse vídeo chegou Qual cidade Qual estado Que esse vídeo chegou E se vocês também teriam coragem De almoçar aqui Essa comidinha Na nossa humilde residência Esse é o meu almoço de hoje Já vou pedindo a Deus O nosso papai do céu Que não deixe faltar Na mesa de ninguém O nosso pão de cada dia O nosso alimento De cada dia Que nunca deixe faltar Na mesa de ninguém Deixa eu ver O estádio Ambeu os belços Aí eu disse Gratidão a todos vocês Por estarem aqui No nosso vídeo Todos os dias É Nos assistindo Da cidade de vocês Da sua casa Abrindo a porta Da sua casa Para que a gente entre Também Eu quero agradecer A cada um de vocês Pelo carinho Pelo carinho de sempre E nunca deixe Nunca abandone a gente Nunca deixe de assistir a gente A gente tem muito conteúdo Ainda para mostrar para vocês Tá bom Beijo Para vocês É o que Cone Você disse Tá vai indo muito bem Você disse que gosta de aparecer Não Já gostei muito E agora Vou deixar os seguidores Verem você fazendo Falando isso Pode É Fale aí para os seguidores Que você não gosta mais de aparecer Eu gosto muito Ah Tá bom Tá bom querido Deixa eu pegar o príncipe E aquele que você já sente Está bom É É Ó Pra que você Ser É É É É É É É É É Estou esperando, viu? Tocaram os pernas Fala melhor Tipo, não eles comeram muito Seria menos, pouco Por que ele está com feio? Ele dá a fome dele, que não ele era comer Venha, bebê Ele está com fome Faz pareio Meu desejo Para fazer azeite É? É? Está de que? A mulher está grávida? Faz você dizer, caralho O que é isso? Você está com fome? Hum? Você está com fome Arvore Arvorei Você está com fome Você está com fome E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Esse negócio é de pedra velha. O cheiro do que você vir, né? As moscas? O melhor eu já te inseri. Vamos agora? Dois, né? O que é que você me ama? Olha o pão de séril, não? Acho que não gosto, não é? Vamos, não? Deixa eu saber as comidas que a Nathalie gosta. Eu pego séril, tá? Calabresa, a maior cadela. É? Toscana, salsicha... Quer mais nada, tá? Não entendi. Mas carne de bico, ela gosta das prangas também. Não, eu gosto de mais carne. Depois eu vou apresentar a Nathalie pra vocês. Ela estava com o cabelo sem pentear. E você saiu. Se você estivesse aqui, você estava sendo gravada. Mas daqui pra lá, não aparece. Aí voa ela. Menenta essa linha. Tá aqui? Tá aqui. E eu tô? Uhum. Mostra a gente tá ali. Fala aí com a gente, Felipe. Pergunta se é servido o tiravoide. Bora, Tico. Vai, bora. Você já recebeu o tiravoide aqui. Siri. O carne com toscana, com molho lambão. Com a salada. Com a salada e piti, não tem nada. E piet. Não tem nome aqui? Você provou brópolis? Eu vou provar agora. Tá, prove aí. Esse vídeo vai dizer que gosta, ele gosta. Não dá, né? Deixa eu dar uma loja desse. Olha aqui, ó. Ó, como tá. O couve eu deixo assim também. Gostou? Esse couve vem dentro assim, é? Não. Ó. O couve é aquele que a gente comprou? Hum. O tipo viu. Um folê de couve no mercado. Não gosto de piti. Não é muito ouve. O dia aí, no sol, não foi com medo. Saiu moço. Não é isso? Hum. Até o próximo vídeo. Desliga aí, Bê. Você mesmo. Ah, como é que tá olhando, não? Calé com calão?